Respeita ela como uma das melhores cantoras da história, mas o que ela fez ali, em televisão aberta, com o dinheiro ali, eu vou entrar nesse detalhe porque o dinheiro eu já sei de onde me veio. Então assim, foi uma percepção minha e eu quero que todo cidadão brasileiro, se tiver certo ou errado, tenha a liberdade de falar o que quiser. Eu tô falando, a pornografia que aconteceu ali, aquele foi um show pornográfico. É uma falta de respeito com as pessoas que estão assistindo aquilo ali. Vocês ficam o dia inteiro perguntando isso, é como se fosse um fulano saiu, deu um beijo, vocês estão namorando? E aí o senhor falou que aquilo lá era um ritual satânico, né? O show da Madonna, é esse o conteúdo que nós vamos acompanhar na sua candidatura aqui à Prefeitura de São Paulo? Você se arrepende de ter falado isso ou acha mesmo que o show da Madonna é um ritual satânico? Quem tem o mínimo de compreensão espiritual, não precisa nem de eu nem responder. Agora, eu não tava falando de campanha eleitoral ali, eu não era pré-candidato ali, e eu tô falando de um show. Eu já produzi muitos shows, inclusive, fui promoter também. Agora, eu sou um pouquinho aguçado no mundo espiritual, eu conheço o que é um ritual, eu estudei teologia também. E assim, não falei pra ser pejorativo, eu falei pra me dar um recado. Realmente ali, aconteceu isso, mas isso tem nada a ver com a corrida eleitoral. Eu quero continuar sendo um cidadão brasileiro, livre pra falar o que eu penso. E assim, não arrependo em absolutamente nada. E assim, eu não quero também que todo mundo, Fabiola, acredite em mim no que eu tô falando. Eu não quero que todo mundo concorde comigo. Agora, você trouxe um assunto que eu não falei em corrida eleitoral, eu vou continuar falando o que eu penso. Inclusive, com um homem, você não consegue separar ele da sua ideologia, o homem e a mulher. Então, assim, eu de verdade, eu tive a percepção disso. Falei o que interessa o seguinte, o recado que eu tenho pro governo federal. Para de gastar o dinheiro público pra entrar com a ação judicial, é só mandar um texto. Se ele for real, eu posto aqui na minha rede social. Não precisa demorar desse tanto. O fato aconteceu, já tem 32 dias. E eles estão até agora... Porque eles erraram na inicial, por isso que o juiz deu 15 dias. E eu não tô falando aqui pra desvalorizar o advogado-geral Daniel. Se quiser, assim como o brigadeiro das Forças Armadas aí. Ele foi atrás de mim, mandou o recado e a gente conseguiu comunicação. E eu parabenizo ele pela nobreza aí e pela agilidade. O AGU também pode me ligar. Se for real o que ele tá pedindo, eu não tenho problema nenhum em fazer e contribuir. E de maneira nenhuma eu tava desvalorizando o governo federal. De maneira nenhuma. E me incomodou lá no sul, nos primeiros dias. E depois eu vi, tá de parabéns, as Forças Armadas e todas as forças. Vi que o governo foi lá ajudar e tudo. Nos primeiros dias eu não vi ninguém botando o pé na água. Então, isso não é discussão pra hoje, né? É coisa requentada de 30 dias. Eu acho que não tem nem necessidade da gente tocar. Inclusive, tô aberto. Se eu ia falar, não precisa usar instrumento judicial. Porque o judiciário hoje tá abarrotado de processo inútil. De gente que fica lá enchendo o saco. Agora, como um pré-candidato oficial, o senhor vai mudar um pouco a sua postura nas redes sociais, por exemplo? Claro, claro. Acho que todo mundo precisa amadurecer, né? Se você, por exemplo, eu não tenho ainda nenhuma empresa minha listada na Bolsa, porque eu gosto de falar o que eu penso. E aí vários sócios estão programando pra listar algumas empresas nossas na Bolsa. E aí eu perco de alguns anos pra fazer isso. E aí o maior problema que a gente tem nas reuniões é Mas, Marçal, você vai mudar? Aí eu... Cara, não é grana que me move, né? Agora, tem que amadurecer. Se eu quero ser o maior servidor público, e serei em 2025, eu preciso de amadurecer minha postura. Claro, eu percebi que o presidente da República, ele perdeu a eleição, na última eleição pra presidente, justamente porque ele queria emplacar a mesma estratégia que ele usou para chegar. E eu falei isso pra ele. Eu falei, aquilo que eu te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Então, assim, não só tô disposto, mas também como já mudei minha postura. Muita gente tá com medo na política, né? Grandes grupos, eu tenho... Os maiores empresários de São Paulo estão, assim... Mas o Marçal é sério mesmo. Aí as pessoas começam a chegar. Na internet, só no TikTok, você tem uma noção? Eu nem uso o TikTok, mas eu tenho... Pode checar aí. Eu tenho, acho que, 3.5 bilhões de marcações no TikTok. Eu tenho muito conteúdo. Muito conteúdo gravado e tudo. E às vezes falo coisas pra chamar atenção? Claro que falo. É mais barato. Quando até o senhor fala que é porque todo mundo tem que amadurecer, o senhor então considera que foi um erro ter falado isso no show da Madonna? Não, e falo de novo. Se for pra candidatura qualquer uma. Eu não falei que o show é um ritual. Ali dentro aconteceu um ritual. E o quem é Madonna, aqui na fila do Brasil, a gente respeita ela como uma das melhores cantoras da história, mas o que ela fez ali, em televisão aberta, com o dinheiro ali. Não vou entrar nesse detalhe, porque o dinheiro eu já sei de onde que veio. Mas o que ela fez ali foi um ato. Se você quiser desqualificar o satanismo ali, e não fala por paixão ideológica, nada disso não, porque eu não sou religioso. Pra você ter uma noção. Eu sou cristão, mas eu não tenho essa bandeira. Eu não frequento instituição religiosa. Pra você ter uma noção. Então, assim, foi uma percepção minha. E eu quero que todo cidadão brasileiro, se tiver certo ou errado, tenha a liberdade de falar o que quiser. Então, assim, o que aconteceu ali no retiro. Quem é Madonna? Não tô falando a cantora Madonna. Eu tô falando a pornografia que aconteceu ali. Aquele foi um show pornográfico. É uma falta de respeito com as pessoas que estão assistindo aquilo ali. Ah, mas eu gosto. Então, cara, tem que ser reservado esse tipo de coisa. O ambiente público ali, esfregando na xereca da Madonna. Eu acho que aquilo ali, aquilo pegou tão ruim. É como se a gente não tivesse respeito pelas pessoas. Antigamente, eu lembro no passado, que eu fui atrás, alguém lá, não sei se era o prefeito do Rio de Janeiro, falou que se Madonna tivesse fazendo essas gracinhas dela com bandeira do Brasil, ela ia ser presa. Depois vocês chequem essa informação aí. Ou seja, a Madonna não faz esse tipo de coisa hoje, né? Agora, pra quem é mediano, pra quem é um brasileiro mediano que não estuda, não sabe de nada, qualquer show é show. Qualquer coisa, qualquer ladrão serve pra presidir o Brasil. Inclusive, eu vou consultar o povo sobre até quem a gente vai fazer aliança. A gente pode ir puro sangue? Pode. A gente pode ir com um partido igual a União? Pode. PL, nós não iremos. Já tá fechado com o Nunes. Agora, se não for o candidato do Bolsonaro, aí aquele negócio que eu já expliquei. É uma questão particular com o Bolsonaro. E eu não falo por ele, falo por mim. Então, assim, aí eu vi que vocês escreverem, Nise Amaguchi não tem força como vice. No partido. Vocês podiam arrumar o CG ali. Ela não tem força como partido. Agora você falou da União. Você falou da União. Kim Kataguiri poderia ser seu vice? O Kim Kataguiri fazer essa parceria, e aí o Kim seria seu vice? Olha, se você perguntar isso pra ele, ele vai ficar ofendido. É uma pergunta que você tem que fazer pra ele. Eu não tô falando assim. Não, mas eu tô perguntando pra você. O quê? Não, mas eu não tô ansioso com esse momento. É assim, vocês ficam o dia inteiro perguntando isso. É como se fosse um fulano saído, deu um beijo, vocês estão namorando? Eita. Agora, de composição, de conhecer, não é de compor. Tanto é que o atual prefeito, que tem a máquina, o PIB de um trilhão na mão, não tem o vice ainda. E vocês ficam ansiosos querendo o vice de todo mundo. Tanto é que você tem que fazer pra ele.